Olá, 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 hoje eu vou fazer um vídeo de mastigação pra você que gosta e se você não gosta, não assiste porque algumas pessoas tem agonia, eu sei Então, pra você que gosta, vamos lá Olá, 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 olá. Olá, 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 olá 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 ol É muito bom. Agora, eu vou pegar uma laranja, 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 tirar semente, mas tudo bem. Muito bom. Agora eu vou pegar Leite condensado Eu fiz um furinho nele Deixa eu achar Aqui achei Eu vou pegar Vamos lá. 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 Chiclete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.